Estão metendo a mão no dinheiro e não vai ter devolução. Nós estamos no meio de um processo legislativo, o Supremo vai dizer o quê? Não, esse processo legislativo não valeu porque vocês não fizeram até o dia 11, que eu determinei que fosse até o dia 11. Onde é que diz na Constituição que o Supremo pode dar prazo para o Congresso votar? Lamentável o que o STF está fazendo com o apoio do governo nesse país. Eu não me coloco de joelhos perante o Supremo, quem quiser que se coloque. O ex-presidente Fernando Collor confiscou o dinheiro de todos. Vocês lembram disso, daquele terror, que foi o caos? Pois é, ali era um confisco e ele devolveu, bem depois, a prestação, o terror. Aqui é muito pior, é uma expropriação. Estão metendo a mão no dinheiro e não vai ter devolução. Quero deixar isso bem claro. E o artigo aqui é muito claro que isso é uma expropriação. Eles vão fazer um edital e em 30 dias, quem não retirar o seu dinheiro, ele vai meter a mão no dinheiro. É isso que vai acontecer. São 8,6 bilhões. Todo cidadão brasileiro e todo parlamentar aqui tem que suprimir esse destaque. Porque isso daqui é um absurdo. Estão colocando a mão de novo no bolso do cidadão brasileiro. Então... Obrigado.